A porta vai se abrir Eu quero entrar com você Você não pode pedir de acontecer O que será esse amor? Só as estrelas virão Tenta gente, podem outros tentar Não se amarão O nosso amor é raio do cente Estrela cadente Na escuridão Um beijo seu, um brilho de mel Me leva pro céu Me tira do chão A porta vai se abrir Eu quero entrar com você Você não pode impedir de acontecer O que será esse amor? Só as estrelas virão Tenta gente, podem outros tentar Não se amarão O nosso amor é raio do cente Estrela cadente Na escuridão Um beijo seu, um brilho de mel Me leva pro céu Me tira do chão Me tira do chão O nosso amor é raio do cente Estrela cadente Na escuridão Um beijo seu, um brilho de mel Me tira do chão O nosso amor é raio do cente Estrela cadente Estrela cadente Na escuridão Um beijo seu, um brilho de mel Me leva pro céu Me tira do chão Um beijo seu, um brilho de mel